O Homem já sabe que o verbo da vida é viver Deixa o tempo correr, se quiser viajar Aviso o sonhozinho e feita o céu E na lua de mel, você vai me encontrar Joga, joga, serizinho de lá Flores além do jardim Quando isso tudo acontece é porque nosso amor joga Foi assim, os guerreiros vieram sim Nas batalhas que não tem fim Pra cantar a poeira, essa luz das estrelas cai sobre mim Foi assim, os guerreiros vieram sim Nas batalhas que não tem fim Pra cantar a poeira, essa luz das estrelas cai sobre mim Música 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 Música